Bom dia, 10 horas e 51 minutos, estamos começando mais uma edição do programa da comunidade. E claro, logo na abertura, eu tenho que mandar aquele beijo muito especial, porque minha queridíssima Neide mandou hoje uma mensagem cedinho pra mim, além de me desejar aí feliz dia das mulheres, né, e por falar nisso a gente vai já conversar sobre isso aí, eu quero mandar um beijo pra Paula Cantuário, lá do Parque das Nações. E eu tenho que mandar um beijo aqui. O pessoal do Parque das Nações, tá todo mundo ligado no programa da comunidade. Um grande beijo pra todos vocês, muito obrigada pela audiência, e principalmente pra Paula Cantuário, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, Neide, você manda e eu obedeço. Sabe como é que funcionam as coisas aqui. Como é o nome da tua tia? Joana. Vem cá, meu caboclo, manda a beijo. Não? Joana, qual é o bairro dela? Dona Joana, a tia aqui do seu carinho, tá fazendo aniversário hoje também. Um monte de gente fazendo aniversário hoje, hein? Faz essa desculpa aí, besta. Um beijo, Joana. E a Ingrid Formoso também tá pedindo os beijos aqui, nossa formosão, nossa formosura, nossa produtora. Pra Lídia Formoso, que tá fazendo 63 anos hoje. E pra Maria de Nazaré Formoso, que faz 78 anos. Deus abençoe. Estão fazendo aniversário hoje, mãe e filha. Olha só, as duas são do aniversário ao mesmo tempo. Filha, dá o presente pra mãe, hein? Não veja essa história não, vou logo avisando, viu? E você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, não se esqueça de ligar, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 991-53-7959. Hoje tem Semanas Premiadas. Você que ontem tava aqui assistindo o programa, participou do... Não? Não? Você que participou do programa ontem, assistiu o programa ontem, viu que nós fizemos o sorteio do Semanas Premiadas, valendo 100 reais. O primeiro sorteio do Semanas Premiadas, que foi ontem, o ganhador tem que vir aqui até o final do programa. Então, atenção, você tem até 12h40 pra vir aqui no programa pra receber seus 100 reais. Se até o horário do sorteio... Aliás, não é até 12h40, até o horário do segundo sorteio, que vai ser hoje, que sempre acontece no final do programa. Se você não vier, a gente vai fazer o segundo sorteio e vai concorrer aí 200 reais. 100 de ontem, mas 100 de hoje, 200 reais. E no dia 31 de março, é uma moto e mais 30 reais. Tudo isso pra você que todos os dias vai lá e compra o seu Agora Impresso, que tá aqui nas minhas mãos. Olha aqui, olha. Nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira. E tá trazendo aí esse aqui, é o de cortesia. A gente tá acompanhando... Você que tá aí do outro lado, tá acompanhando, porque aqui tá escrito cortesia. Não gera número, mas você tá vendo a capa aí, olha. Você que tá acompanhando aí, tá vendo aí, ó. Dois, tá vendo dois aqui no quadradinho aqui embaixo? E aqui onde tá em branco, vai tá o número do sorteio de hoje, que a gente vai sortear hoje, os 200 reais, se o ganhador não vier. O nosso Agora Impresso traz também aí as notícias de ontem, principalmente essa explosão na Zona Leste, que deixou 17 feridos. Informações que a gente também vai atualizar hoje, pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Você que não conseguiu comprar o seu Agora, é bom que consiga, porque é só assim que você consegue participar dos Semanas Premiadas. Mas não conseguiu, não tem problema, porque você pode acessar o Agora Digital. Sabe onde? No nosso portal. O nosso portal tá aqui, com todas as versões aí dos nossos jornais digitalizados, o nosso Jornal em Tempo e o nosso Agora Impresso, que também tá ali, digitalizado. Você também acompanha no portal todas as matérias que foram ao ar nos nossos jornais, tanto no Boletim da Manhã, quanto no nosso Agora, do horário do almoço, você tá aqui todos os dias acompanhando, tanto também no nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias, às 6 horas e 15 minutos da noite. Você também acompanha o Boletim da Noite, que também vai ao ar todos os dias, às 9 horas da noite. Tá aqui o Jornal em Tempo. Esse aqui é o Boletim, né? O Boletim da Noite, com a apresentação da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo. Você acompanha todas as notícias no nosso portal. E esse portal é especial, sabe por quê? Porque ele foi auditado. É um site auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação. Mais de 200 mil pessoas, olha aqui, acessam todos os dias e transformam isso como rotina, usam isso como rotina. Ou seja, assim como tomar café, chegar ao trabalho, elas vão lá e acessam o nosso portal pra ficar informado sobre as notícias do dia. Seja você também uma dessas pessoas, acessa o portal e fique muito bem informado. Porque é uma equipe que trabalha ali em tempo real com a notícia. pra poder você que tá aí do outro lado ficar informado. E claro, você que acompanhou agora, também fica muito bem informado. Olha só, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, são 10 horas e 56 minutos. A gente preparou muita coisa pra você. E claro, você pode ligar e participar. Vou lançar aqui um desafio pra você que tá aí do outro lado. Hoje é dia da mulher, um dia especial. Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz dia das mulheres pra minha mãe, que é uma pessoa show de bola, me colocou no mundo. Mãe, nesse dia eu sou o seu maior presente. Colou isso? Colou, não? Nesse dia eu sou o seu maior presente. Acho que ficou legal. Depois eu dou alguma coisa pra ela. Amanhã também é aniversário da minha mãe, mas amanhã já vai ser outro beijo. Um feliz dia das mulheres também pra minha sogra, que está na terrinha, dona Teca, pra Nidinha, que tá assistindo o programa lá em casa. Um grande beijo pra todos vocês. Pra Sana Vera, pra todas as minhas comadres, as mães dos meus afilhados. Um grande beijo pra vocês. Amo vocês. E claro, um feliz dia das mulheres. Pra todas vocês, que ralam, que fazem o almoço das crianças, acompanham o dever da escola, passam o maior perreio, às vezes, em saber por que vai pagar a conta do mês. E sabe aí, que pode acreditar, que Deus sempre proverá, que sempre vai ajudar o sustento dos filhos. Sempre vai ajudar o sustento dos filhos. Então, feliz dia das mulheres. Pra vocês, mulheres guerreiras, que trabalham diuturnamente aí, sempre com muita força, com muita coragem, pra colocar essa criançada toda no mundo aí, e fazer com que essa criançada vire, que todas essas crianças virem adultos, honestos, corretos e trabalhadores. Um feliz dia das mulheres pra todos vocês. São 10 horas e 58 minutos. Ah, promoção! O desafio que eu ia lançar. Não é promoção não, gente. É desafio. Nosso WhatsApp vai ficar ligado com você que tem do outro lado. 991-5379-59. Vou lançar aí, Vã. Se não puder, me avisa daí, tá? Você que quer desejar um feliz dia das mulheres, pra sua mãe, pra esposa, pra irmã, pra aquela amiga, pra todo mundo, manda um videozinho pelo WhatsApp, que a gente tá com ele aqui ligadinho. Manda o vídeo. Mãe, feliz dia das mulheres. Eu quero mandar um feliz dia das mulheres pra minha esposa, que a gente vai colocar aqui no decorrer do programa, viu? Então, manda esse videozinho pra 991-5379-59. Pode valer foto também, Vã? Só vale vídeo. Vã não tá falando comigo hoje. Vou lançar aqui. Foto e vídeo. Ok? Pra você que tá aí... Ok, agora eu tô te ouvindo. Pode ser foto e vídeo. E pede o beijo que a gente vai colocando aqui no decorrer do programa. Pra todas vocês, mulheres, pra todas nós, mulheres, um feliz dia internacional da mulher. E é nesse ritmo que a gente diz pra você que tá aí do outro lado, viu? Fica acompanhando a gente, manda o seu vídeo, porque o agora desta terça-feira de especial já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho